e fala galera tudo bem com vocês eu vou estar trazendo um vídeo né se der eu vou estar trazendo com facecam né só que não dá né então vamos lá a minha cara aqui a minha cara aqui então o ultimo jogo que eu criei foi esse daqui eu vou criar um novo jogo né como que não dá para pôr câmera eu vou ter que excluir aqui para ficar mais rápido então vamos lá criar um jogo hoje eu não estou com a presença do colom porque meu senhor está descarregado ou dá para eu chamar eles só que eu sei lá né vamos ver que tema que eu tenho escolher o tema um novo jogo o leitor vamos lá é a o que é olha galera eu vou criar capa por no jogo Vou criar a capa do jogo Tipo a série lá Daquele youtuber lá Que eu esqueci o nome Tipo a série dele Então Ninja Aventura Plataforma PC mesmo Não RPG 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 Vamos lá Gráficos 2D Mesmo Ai que raiva Deixa eu desconectar do Skype Deixa eu desconectar Agora sim Pronto Vamos criar um jogo com uma jogabilidade Muita Assim Menos Menos Eu vou deixar assim Mais histórias e missões Vamos lá Seguir o recurso do jogo Até que foi bem Até que foi bem Né Olha lá Mais Mais Menos Aqui Pronto Olha Até que tá indo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Eu vou chegar ao máximo de fãs Tem 300 fãs Vamos lá Vamos lá Olha 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 só Mais 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 Menos 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 Vamos lá Né Deu um erro Deu um erro Que bosta Só um erro Vamo Vamo lá Vamo lá Hora desse Foder Acho que vai ser um jogo bom Né Eu não tenho certeza Mas eu acho Vamo lá Vamo lá Tô nem olhando A mentira Desta 8 8 Pelo menos O mano pisca muitas vezes o 10 Agradável Vamo pesquisar um tema Novo tema Desenvolvimento do Tentas De jogo Aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eu vou Eu vou dar um Um corte Pra não fazer acabar Da galinha E eu já Então Vamo lá Quando eu abrir O meu Photoshop Enquanto eu abrir meu Photoshop Enquanto eu abrir meu Photoshop Eu vou criar um novo jogo O game deve estar O game deve estar Então eu volto né Eu vou usar Editor Vamo lá Vamo lá Auto moldura Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Brilho Vamo lá O 00 00 Secure Seu Decomponho Seu 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 Tive E Então Menos Dez Foi Cinco Cinco Ok Vamo Vamo lá Hmm Falta Texto o que é isto? iiii caral, game play, game play galinho que fa então aqui eu já criei então já criei agora vamos lá escolher temas desenvolvimento de jogos simulação 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 eu tenho 200 mil que esta gerando o jogo mais mais menos jogabilidade ah não mano menos joga tem gente da selva por muito mano ah não mano o jogo vai ser uma bosta ta dando muito erro aqui 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 pois esses erros aqui aqui acabou de terminar o jogo eu não 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 desse poder não vou nem olhar meu deus será que foi bom meu deus um beizinho um beizinho um beizinho mas daí o games é trouxa mesmo olha lá olha lá como o dinheiro vem 10 mil na semana olha lá 15 mil meu deus que é o ultimo jogo mano e vão aproveitar e vão pesquisar novo tema que não está com bastante ponto né então vou aproveitar e vão pesquisar novo tema vou investir no tema peraí vou dar um corte então galera vou ter se eu tiver com mais de um milhão o dinheiro é capaz de ser outro nível você pode lançar outro jogo facilmente chegará essa quantia então vamos lá né a venda criadora vai lançar o console master v que eu já estou pesquisando o tema o tema exército aqui guerra mundial z gesto rpg plataforma tem ação rpg tem ação rpg rpg tem que escolher o gênio rpg rpg aí está começando até que foi bom né menos menos assim mais 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 aqui também eu tenho que criar uma engine daqui a pouco né menos o dialogo eu vou aumentar um pouco e aí ele me deve tá aí com 400 mil de dinheiro porque eu subi uma boa quantia a quantia inteligente artificial ele tá ficando bem grande gráfico mais 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 menos um vou deixar assim né aqui aqui tá meu deus mano esse jogo vai ser muito bom ai não 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 faz essa bosta não faz fiscaquinha 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 nossa que bosta a já vi melhor talvez fudeu junto com esses melhores fi já vai ser uma porcaria só 5 quer ver 5 de novo disse ó ó ó ó ó tá vendendo muito esse jogo vamos pesquisar um novo tema espião a bosta do espião já desligar meu caps lock pra vocês tem gostado do vídeo deixe o like foi um vídeo mais ou menos pequeno eu tô fazendo aqui olha tô consertando o papel de trouxa então vou criar o último jogo aí eu vou acabar com o vídeo tá bom aqui pronto calda do rabo da bosta de espião pc vamos pegar um console melhor né pegar um vmaster que nós já tá com com 400 mil vamos lá vamos vamos lá rpg espião mais rpg esse menos menos tá aqui mas tá aqui mano ixi esse daí é o jogo mano esse daí é o jogo galera esse daí é o jogo você não tem erro assim assim mesmo vamos lá inteligente artificial eu tô ruim inteligente artificial é nenhum aumento é um jogo que você é menos um som pronto vamos lá nosso primeiro erro vamos lá eu acho que eu peguei record aqui vamos lá meu deus meu deus eu tô sem jogo meu deus é muito bom esse jogo galera eu tô impressionado eu tô impressionado com esse jogo meu deus a cauda do rabo da bosta de espião mano nossa eu tô com dois milhões eu tô com dois milhões galera tô com dois milhões esqueci de ter uma logo mano eu tô impressionado eu tô impressionado engenho personalizada 50 pontos é bom que não gasta dinheiro engenho vamos lá galera 2 milhões tô com quase 3 milhões 3 milhões 3 milhões mano 3 milhões e 200 mil mano vamos lá então vamos lá eu só vou só vou criar uma engenho com vocês aí depois eu vou eu vou eu vou eu vou terminar o vídeo então aqui aqui eu acho que eu não vou criar não vou esperar eu tenho um bom número né de jogo só vou pesquisar mais um tema busca a bunda bosta do espião mano espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like fui tchau 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 tchau